Mais uma vez a Universidade de Araraquara, Uniara, esteve em Matão, dessa vez para entregar máscaras e sugadores desenvolvidos por impressão 3D. A entrega foi na prefeitura e o destino são os postos odontológicos do município. O coordenador da pós-graduação em ciências odontológicas da instituição, Rogério Margonar, e a mestranda Aline Cristina de Oliveira, que estiveram juntos ao chefe do Departamento de Ciências Jurídicas, Fernando Passos, para passar ao prefeito, secretário de Saúde e ao responsável pela odontologia, os equipamentos de proteção aos profissionais da cidade. É uma honra estar aqui, fazendo essa atuação com o nosso prefeito, para que os serviços de saúde local do município possam realmente utilizar a proteção dos seus profissionais e dos pacientes. Então é mais um serviço da Uniara, para a população do Matão, de toda a região, um serviço para a população brasileira. Muita honra em nome do nosso prefeito, o professor Desfilipe Cabral Mauro. Eu passo claramente nas mãos do nosso prefeito, e aqui nós já passamos ao gel, o prefeito pode pegar por aqui, que está tranquilo, e semana que vem mandamos os outros para o nosso prefeito. É uma honra muito grande a Uniara fazer parte da cidade do Matão, não é de hoje que ela já é participante do nosso meio, e atuando aqui num trabalho social, de ajuda, e realmente nesse momento difícil, nesse momento de calamidade, a solidariedade é muito importante. Então nós ficamos extremamente honrados, muito felizes com essa situação. O Dr. Berini tem uma preocupação muito grande com os profissionais da área local, e ele tem a oportunidade hoje de estar levando essa prefeitoria. Então nós temos certeza que a Uniara hoje, socialmente, está agindo de uma forma muito intensa na área da saúde, e salvando vidas, não somente do profissional, mas também do paciente que está lá. Então, muito obrigado, Uniara, por fazer parte da vida da cidade do Matão. Rogério destaca auxiliar as populações de Araraquara e Matão, além do apoio da Bioarte e Hot Sign. Aline, que é matonense, diz que é gratificante aplicar o conhecimento adquirido para a fabricação dos EPIs. É uma alegria muito grande, e até queria aproveitar a oportunidade para agradecer em nome de todo o corpo docente da pós-graduação em ciências odontológicas, essa oportunidade. A gente está fazendo uma inserção social, nesse momento tão complicado, que é a pandemia pelo coronavírus, de produzir nessas máscaras um projeto em 3D, onde a gente aproveitou toda a nossa expertise da odontologia digital para fazer os projetos e imprimir, e poder ajudar a população não só de Matão, mas também de Araraquara. Na verdade, já vem sendo feito mundialmente isso tudo. Então, há um compartilhamento dessas ideias mundiais, e um vai compartilhando com o outro, um profissional compartilha com o outro essas imagens 3D. A gente só fez adaptações dessas imagens para esses óculos específicos, para que sejam feita a doação e a adaptação perfeita para eles. E com relação aos sugadores, foi feita a adaptação dos arquivos, para que eles ficassem efetivos e, ao mesmo tempo, um custo-benefício mais adequado. Então, os sugadores, eles vêm para diminuir a contaminação no ambiente do cirurgião dentista, seja para o paciente e também para o profissional. Luiz Paulo Bellini, responsável pelo Departamento de Saúde Bucal de Matão, comenta o quanto os equipamentos são bem-vindos em meio à pandemia. Uma preocupação muito grande nossa nesses tempos é justamente com a proteção dos colegas, dos profissionais cirurgiões dentistas e das auxiliares. Então, essas máscaras vieram maravilhosamente de encontro àquilo que a gente está procurando, a gente está precisando. Então, a gente só tem muito a agradecer à Uniara e ao professor Rogério e à Aline por esse trabalho que eles fizeram, que muito vai trazer de benefício tanto para os cirurgiões dentistas, para a classe odontológica, como para a população que é atendida pelo serviço. Então, a gente só tem muito a agradecer à Uniara e ao professor Rogério e ao professor Rogério e ao professor Rogério e ao professor Rogério e ao professor Rogério.